O que é a cooperativa Vinícola Herbaldi? A cooperativa Vinícola Herbaldi é uma empresa com 380 famílias associadas e que tem como base a sustentabilidade e a preservação do futuro das famílias e da sua cultura vitivinicola. No ano de 2013, no final do ano, lançamos a linha Cortes, que é uma linha ícone que vem justamente a coroar um novo momento da cooperativa, um momento de crescimento, um momento de expansão. Investimos recursos e investimos materiais, material humano, justamente para termos uma linha com a cara do Brasil, para termos uma linha de vinhos superiores e uma linha de vinhos que encante. Essa linha tem por característica harmonia, integra muito bem seus componentes, principalmente aromáticos e também componentes em boca. Possui uma delicadeza de aromas e possui características singulares. A linha Cortes está composta por um vinho Chardonnay Varetal, por um vinho Merlot Varetal e por um espumante extravente. É uma linha de vinhos elaborada com o cuidado e o sentido de responsabilidade de um artesão. Ação, por um vinho Chardonnay Varetal e por um vinho Chardonnay Varetal,